Bom dia a todos e todas, autoridades presentes, senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em alusão ao Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente em 2 de abril e tem por objetivo difundir informações para a população sobre o transtorno e assim reduzir a discriminação e o preconceito. E nessa ocasião também faremos a entrega de moções. Divide comigo aqui a presidência da solenidade, já está ao meu lado, o querido amigo deputado estadual Júlio Rocha. E eu convido ainda para compor esta mesa de honra a nobre e excelentíssima deputada estadual Carla Machado. A senhora doutora Maria Carmen, defensora pública. A senhora doutora Marilene Esperança, presidente da Associação Brasileira de Acesso a Cannabis Medicinal do Rio de Janeiro. Abra Rio. Doutora Gabriela Benevides, fundadora e administradora da Associação das Pessoas do Transtorno do Espectro Autista. E o senhor Alessandro Garcia, criador do projeto Borboleta Azul. Neste momento peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Atenção das Pessoas do Transtorno. Atenção das Pessoas do Transtorno. Atenção das Pessoas do Transtorno. O Filho e Pirancas Magisplácidas Um povo herói do grado returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, pela data, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Nosso bosques tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, pela data, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, paruquias ventas estrelando Vem de comer de ouro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a justiça acaba forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá dorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Mais uma vez gostaria de saudar a todos os presentes e dizer que muito me alegra presidir esta sessão solene neste dia tão importante E agradeço de modo muito especial meu querido amigo deputado Júlio Rocha que me fez o convite para estar aqui neste momento Também como presidente da comissão da comissão da pessoa com deficiência aqui na Assembleia Legislativa Então eu percebo que nós estamos hoje Hoje, meus queridos, colocando vez e voz para uma situação que hoje ela é urgente para a nossa sociedade Nós temos cada dia recebido inúmeras inúmeros depoimentos de pais, professores que estão desesperados que estão desesperados para entender cada vez mais este universo que precisa e que necessita de respeito, plenitude que dignidade, dignidade, que é o universo que precisa e quer amparar a pessoa com o autismo O autista hoje, ele está vivendo em um mundo que não é capaz de assumir a realidade da sua própria existência O autista, ele hoje não consegue viver uma vida feliz porque o mundo não está adaptado para ele É evidente que, como eu disse lá não só no meu mandato, mas sobretudo na comissão da pessoa com deficiência inúmeros são os casos, como eu disse, de pais e professores que não sabem o que fazer Por quê? Porque falta conhecimento, falta informação falta profissionais adequados para fazer com que o campo educacional seja cada vez mais preparado mas também é muito fácil aqui do nosso lado ou do lado dos pais vejam que luta que nós temos os pais dizem os professores não estão capacitados mas os professores são pessoas são pessoas que muitas vezes também passam por essa realidade porque ainda não tiveram o preparo necessário não tiveram o conhecimento não tiveram acesso à informação por isso a importância dessa solenidade eu estava dizendo isso agora ao deputado Júlio por isso a importância de falarmos sobre isso porque uma solenidade ela não só dá voz a uma questão mas ela propõe a nossa e estimula a nossa capacidade de exercitar com humildade o nosso saber nós não sabemos tudo eu não sou porque sou presidente da comissão da pessoa com deficiência sou especialista no assunto eu sou especialista em algumas coisas mas em absoluto não sou em tudo pais que vivem a questão no cotidiano do seu dia é muito mais especialista do que eu ora, se não colocarmos isso à mesa não chamarmos todos para falar do assunto não teremos acesso ao melhor ao melhor que a informação e que o conhecimento pode nos dar por isso eu saúdo mais uma vez a iniciativa do deputado e amigo Júlio Rocha que é vice-presidente da comissão da pessoa com deficiência e juntos estamos trabalhando cada vez mais para dar vez e voz a esta questão tão importante cada vez mais precisamos trazer à tona cada vez mais precisamos dar voz porque é assim que vamos fazer com que o mundo seja digno pleno para ser capaz de atender a toda esta demanda que é uma demanda urgente os autistas estão cada vez mais veja eles são invisíveis para o mundo casos e mais casos estão aparecendo mas não é porque está aumentando porque a gente está entendendo que o diagnóstico está presente cada vez mais nós temos discutimos isso agora eu estava discutindo isso agora com o Alexandro que estava criador do projeto Boboleta Azul me dizia alguns dados que são recentes que um a cada 36 crianças sofrem vivem dentro do espectro autista muito bem eu tinha um dado absolutamente recente de dois, três meses que era um a cada 54 o que aconteceu? aumentou? descobrimos mais? estamos conhecendo mais e porque conhecemos hoje conseguimos ter a realidade enfim o transtorno está aumentando efetivamente é possível dizer que que aumenta e que a pessoa por exemplo com acesso às telas cada vez mais pode vivenciar esta realidade? muitas são as perguntas mas nós precisamos debruçar nos debruçar sobre o tema precisamos abrir a consciência desta sociedade que não pode tratar este tema com invisibilidade precisa falar do assunto precisa discutir o tema nós precisamos enfrentar esta realidade e enfrentar nas escolas enfrentar na sociedade enfrentar no poder público e cada vez mais se nós tivermos coragem de falar sobre o tema todos juntos não é só o poder público não é só o professor não é só não, não só o pai não é um esforço conjunto para que tenhamos as melhores respostas porque no final das contas o que a gente precisa ter é que o autista seja feliz tenha uma vida plena digna autônoma e cada vez mais capaz de vivenciar a sua vida com plenitude e é isso que nós precisamos viver e eu quero mais uma vez agradecer e dizer que faço essa abertura já pedindo com toda a vênia licença ao meu amigo Júlio Rocha deputado e vou pedir que ele assuma a presidência da mesa porque eu sou membro efetivo da comissão também da comissão de educação da casa e agora às 11 horas começa a comissão de educação uma reunião ordinária e eu preciso estar presente então vou me ausentar por alguns minutos para poder abrir junto com o presidente Alan Lopes e volto para continuar aqui os trabalhos com vocês então quero agradecer a presença do Adelino Diniz que é presidente do projeto Tainá Ecoterapia Social Margeense muito obrigado pela presença a senhora Adélia Matos Lima presidente da associação Pestalozzi de Guapimirim cidade do Júlio Rocha o senhor Luiz Felipe de Paula Campos diretor jurídico do Autismo RJ a senhora Adriana Elias Gomes assistente social da Federação das APAES o senhor Francisco Josemar diretor do Autismo RJ o senhor Jorge Calboy assessor da vereadora Deise do seu dino de Duque de Caxias a senhora Telma Couto secretária de assistência social e direitos humanos de Guapimirim e a senhora Nádia Dantas orientadora da educação especial inclusiva da Secretaria de Educação de Guapimirim mais uma vez minha gente nós precisamos falar e nós precisamos mais do que isso nós precisamos ouvir para que a gente possa acessar cada vez mais a possibilidade do conhecimento e é só assim que juntos nós vamos dar dignidade a esta comunidade que tanto precisa e que sem dúvida nenhuma pode contar conosco e especialmente com a comissão da pessoa com deficiência eu já volto tá bom até daqui a pouco eu subo e volto vem cá o deputado Júlio Rossi assume a presidência eu já volto assumo vamos dar a entrada lá com o deputado Dona Lopes e volto com vocês aqui ai meu pai do céu Jesus eu estou fazendo bagunça minha gente eu beia água e perdão a pressa é inimiga da perfeição me desculpe molhei tudo aí desculpa aí eu já volto bom dia gente fico muito feliz em tê-los aqui é com extrema felicidade que a gente faz essa sessão solene em homenagem ao dia mundial da conscientização sobre o autismo estou muito 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 feliz mesmo é eu costumo falar amigos que está na hora da gente arregaçar as mangas e trabalhar muito já se foi falado e pouco se foi feito por parte do poder público o que nós temos dentro dessa casa inúmeras leis e pouca eficacidade vou olhar para essa mesa e você tem o nosso querido amigo vou pegar aqui os meus papéis obrigado Alessandro que é criador do projeto Borboleta Azul que arregaçou as mangas e faz um trabalho sensacional por ter passado pelos problemas a gente tem a nossa querida vou deixar acabar de limpar aqui mas seca aqui rápido também foi dá mesmo tá bom já já deu eu tive o prazer de conhecer a Merilene que é presidente da associação brasileira de acesso ao canábio medicinal do Rio de Janeiro que foi outra que tinha um problema dentro de casa arregou as suas mangas e hoje graças a Deus está solucionando o problema de muitas pessoas hoje dentro dessa casa nós temos bastante deputados comprometidos e isso eu posso falar a gente não está aqui para fazer politicagem a gente está aqui para se ajudar o Fred eu sou idealizador dessa sessão mas o Fred hoje é o nosso presidente da comissão fiz questão de convidá-lo para presidir a sessão hoje aqui porque não pode partir de uma pessoa tem que partir de todos hoje eu tenho minha querida deputada Carla Machado que está aqui junto com a gente que vai comandar também a frente parlamentar para atender a mesma demanda então hoje a gente está aqui para começar a dar um pontapé inicial hoje nós temos muitos casos de pessoas com transtorno do espectro autista e nós não temos mão de obra qualificada falta mão de obra qualificada hoje você vai procurar para trabalhar e não tem então até a gente como poder público também a gente tem que começar a financiar cursos eu minha irmã é prefeita lá em Guapimirim eu estou elaborando com meu irmão um projeto de lei para a prefeitura municipal de Guapimirim pagar a faculdade de TO e a pessoa se formar e ter o compromisso de trabalhar dentro da cidade então a gente realmente tem que começar a arregaçar as mangas e trabalhar com efetividade e muitas das vezes a gente pensa na criança e acaba esquecendo das mães né imagine como é a cabeça das mães das crianças então a gente tem que pensar em tudo não adianta a gente colocar o problema como uma coisa sabe como você fica romantizando não é não é tem pessoas que se matam tem famílias que se separam tem mães que ficam só e não tem apoio então eu acho que hoje muito mais do que uma sessão solene muito mais do que um dia de conscientização é um dia para a gente começar a discutir políticas públicas para a gente começar a trabalhar e solucionar o problema pela raiz tá bom gente muito obrigado pela presença de vocês e eu tô muito empolgado para ouvir o depoimento de cada um de vocês peço agora que a TV Alerj exiba um vídeo de reportagem produzida pela TV Brasil sobre o dia mundial da conscientização sobre o autismo e aí E aí Peço a TV Alerj que solte o vídeo da reportagem produzida pela TV Brasil sobre o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo O autismo afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo Quem sofre do transtorno tem uma maneira própria de se comunicar Mas isso não significa que essas pessoas não estabeleçam relações sociais e afetivas No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é fundamental desmistificar esse e outros pontos O menino navega sem reagir aos estímulos externos Até que num dado momento a animação mostra como o cérebro dele funciona É um jeito bem diferente de perceber e se relacionar com o mundo O vídeo é de uma campanha da Federação de Autismo de Madri na Espanha E explica bem como funciona a cabeça de uma pessoa com um espectro autista Só que como o nome diz, é um espectro Portanto, cada autista tem um grau próprio É como se fosse uma régua Então nós temos pessoas com autismo leve Até com autismo severo Dentro dessa régua, dentro desse espectro Nós temos vários níveis Por isso que a gente diz que é um transtorno muito subjetivo e individualizado A Poliana tem 20 anos É estudante de Engenharia de Bioprocessos no Paraná E é autista Também é ativista pela causa Quando você recebe o diagnóstico É muito importante que você se identifique com pessoas iguais a você Para que você entenda que a tua realidade não é algo totalmente discrepante Que você não é um alienígena no meio daquilo tudo Não mesmo No Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, celebrado hoje Vale salientar que os autistas têm um jeito próprio De se relacionar afetivamente com a família, amigos ou parceiro Para mim é uma coisa um pouquinho complicada me relacionar com as outras pessoas Não é que eu não cheira ou que eu não me importe Que é algo que está muito enquadrado no senso comum Que o autista vive no próprio mundo Que ele não tem empatia em relação aos outros A questão é que a gente tem um pouquinho de dificuldade Para chegar no mesmo ponto que as pessoas neurotípicas chegam As pessoas que estão ao redor Que estão convivendo com essas pessoas São o principal elo que elas têm com o contexto social Então essas pessoas precisam estar preparadas para poder ajudar Essas pessoas mais próximas vão fazer esse elo Por isso elas precisam sim ser capacitadas Para poder lidar de forma mais tranquila com esse autista A turma da Mônica tem agora o personagem André, que é autista E toda a turminha já sabe que a melhor forma de combater o preconceito Sobre como se relacionar com ele é o conhecimento Por meio de terapia adequada eles podem chegar a levar uma vida Quase normal É isso aí André Convido agora para fazer uma breve saudação Alessandro Garcia, criador do projeto Borboleta Azul Bom, bom dia É uma alegria e é uma responsabilidade estar aqui Porque num contexto como esse Fica muito claro Que embora meu nome esteja na plaquinha Eu não falo por mim Eu falo, eu represento aqui As pessoas que fazem o projeto Borboleta Azul andar E mais do que isso As pessoas que afetam Que são afetadas por esse projeto E mais do que isso De alguma maneira A minha voz também é voz dos autistas Isso não é pouca coisa Ter essa posição de Todos nós que estamos aqui falamos como representantes Inclusive, eu acredito que vai ser um ganho muito grande Quando num futuro próximo Nessa mesa, numa mesa como essa Nós tenhamos autistas Falando por si só Falando, representando os próprios autistas Acho que é um caminho de ganho É um caminho de ganho E hoje, eu faço parte desse projeto E é um projeto que surgiu na esteira De uma tragédia pessoal e social muito grande Surgiu na esteira da tragédia do dia 15 de fevereiro de 2022 Em Petrópolis É uma data que nunca vai sair da minha memória E nunca vai sair da memória da cidade também Nessa data, não sei se todos se recordam Houve aquela morte de 231 pessoas 230 e poucas pessoas Por causa das chuvas em Petrópolis Entre essas 230 e tantas pessoas Estava a minha família inteira Eu perdi minha esposa Eu perdi meu filho Bento Eu perdi minha filha Sofia E eu perdi meus sogros nesse dia também Meus sogros Elcio Maria E isso é algo que eu não desejo para ninguém É algo que é dificílimo lidar e processar Até hoje, não é uma coisa que está resolvida dentro de mim Mas nesse processo que veio após essa tragédia Numa missa Veio a ideia de honrar a memória Dos meus familiares que tinham partido E honrar de que modo O meu filho Bento era autista O meu filho Bento era autista E a minha esposa, Carol Ela, além de uma mãe fantástica Ela, e acredito que Há muitos pais de autistas aqui Sabem disso Quando a gente recebe o diagnóstico A gente fica muito perdido E a ajuda de outros pais de autistas Acaba sendo fundamental Para a gente se encontrar no caminho E a minha esposa fazia isso Hoje tem crianças que estão melhor encaminhadas Porque as mães, de alguma maneira Chegaram até a minha esposa E eu pensei Vamos fazer alguma coisa E a minha ideia não era fazer um projeto Nada desse tipo Era direcionar o gasto que eu tinha com o meu filho Para uma outra criança Que, de alguma maneira, uma outra criança Pudesse ter aquilo que o meu filho tinha acesso E, bom, fui procurar a psicóloga do meu filho Ela me apresentou outras mães de autistas Que hoje coordenam o projeto comigo E a gente pensou que podia ser algo maior Talvez pagar plano de saúde para os autistas A gente pensou que podia ser diferente Começamos um caminho de capacitação para pais Para mediadores escolares Para ATES também Um curso que durou seis meses Foi muito interessante Na trajetória foram 50 pessoas capacitadas Hoje o projeto está em uma parceria com outras instituições Para ajudar também Mas o nome Borboleta Azul É um nome que diz muito Porque quando o meu filho foi encontrado Eu estava no enterro da minha esposa e da minha filha E a notícia que chegou É que havia uma borboleta azul Em cima do corpo dele Que só saiu dali quando o corpo foi retirado E num contexto de tristeza Aquilo foi uma delicadeza Uma delicadeza de Deus A gente sabe que o azul é a cor símbolo do autismo A gente sabe disso E aí o nome não poderia ser outro E é um caminho, minha gente Nesse um ano eu aprendi muito Nesse um ano eu aprendi muito E a principal coisa que eu aprendi Desculpa falar de maneira nua e crua É que o buraco é mais embaixo As pessoas não têm acesso Têm acesso a muito menos do que o básico As pessoas têm acesso a muito menos do que o básico E é um caminho grande a ser feito Claro, pela sociedade civil E muito pelo poder público A gente teve uma audiência pública importante Lá em Petrópolis Que vários segmentos falaram E a gente percebeu Que, cara, às vezes faltam Há leis que são detalhes Que poderiam ser feitas de maneira rápida E há leis que são estruturais Mas as duas precisam As duas coisas precisam caminhar E caminhar para essa coisa Para uma sociedade inclusiva E uma das coisas que eu também aprendi Com o meu filho Que muito, muito me ensinou Foi que a inclusão não é um favor, sabe? A inclusão não é um favor que a gente faz Não é uma coisa que a gente faz E uma coisa que eu aprendi com o meu filho também É que a inclusão não é nem uma coisa que eu faço pelo outro Porque, às vezes, a gente tem essa pensão Bom, lá estão aquelas pessoas que precisam de nós E nós vamos fazer algo por elas Isso tem algo de verdade? Talvez tenha Mas a inclusão é algo que nós fazemos por nós mesmos Eu penso por mim Eu já contei isso algumas vezes Quando eu tive o diagnóstico do meu filho Foi um susto Eu costumo comparar com uma bomba atômica E por que foi assim? Porque eu nunca tinha convivido com autista Na minha vida Eu passei por toda a minha trajetória escolar Eu sou professor Até então Na verdade, tinha uma menina Falar que nunca era exagero Tinha uma menina, uma excelente aluna minha Mas, no geral, na minha vida Por quê? Porque eles eram invisibilizados Quando eu era criança, eu ficava em classes especiais Muitos nem iam à escola E eu penso como eu teria reagido com mais tranquilidade E com mais eficácia Se, ao ter o diagnóstico do meu filho O autismo, de alguma maneira, já tivesse feito parte da minha vida Ou seja, o que me faltou foi inclusão O que me faltou foi inclusão Então, não é algo que nós fazemos pelos outros A inclusão Eu penso que ela tem que ser uma grande metanoia Uma grande mudança de mentalidade Para nós, como sociedade Na verdade Viver a inclusão É nos transformarmos Em pessoas mais humanas Em pessoas que abraçam a variedade da experiência humana Como ela é Afinal de contas Não existe só um modelinho de pessoa Que se encaixa de um jeito A experiência humana é variada E isso, claro Isso traz desafios Como o deputado disse Não é para romantizar Não é para romantizar Tem desafios Mas isso traz riqueza Isso traz riqueza Eu penso em algumas coisas do meu filho Que Que dão O meu filho, por exemplo Ele, ao lidar com certos tons Com certos objetos Meu pai sempre dizia Eu queria muito saber o que ele está pensando Porque aquilo parecia ser a coisa mais interessante do mundo A coisa mais interessante do mundo E eu fico pensando Na verdade, não faltava algo a ele Faltava algo a mim De não perceber essa maravilha que o mundo era E que o olhar dele me ajudou Então, é isso Muito obrigado Agradeço ao deputado Agradeço à equipe do deputado Agradeço ao Alerj Bom, caminhamos juntos Convido agora para fazer uso da palavra Doutora Gabriela Benevides Fundadora e administradora da Associação de Pessoas com Transtorno de Aspecto Autista Bom dia a todos Eu vou falar fora do microfone Caso tenha alguém com deficiência visual Para que possa identificar onde eu estou E vou aproveitar para fazer uma autodescrição Eu sou uma mulher branca De cabelo castanho arruivado Estou com uma blusa branca Com o símbolo do autismo Como muitos aqui hoje Eu falo no papel de ativista também Eu acho que todo pai e mãe de autista Vira ativista A gente estava até conversando sobre isso Com o pessoal ali do Instituto Autismo Rio de Janeiro E que eu gostaria que todos na sociedade Na verdade fossem ativistas Que todos pudessem falar Em nome dos autistas Em nome da inclusão Porque quando a gente se refere ao outro A gente também diz muito sobre a gente O trabalho que nós fazemos de conscientização Nos mostra realidades às vezes assustadoras A gente vai em comunidades Em que as pessoas nunca ouviram falar o que é autismo Em que mães perguntam se foi uma infecção de garganta Em que o pai tem certeza Que foi porque a mãe tomou um copo de vinho Durante a gravidez E aquilo causou o autismo do filho Em que os vizinhos não sabem como lidar com aquela criança Como se fosse uma coisa contagiosa E falam para os filhos não se aproximarem Olha, aquela criança ali tem um problema E como muito bem colocou o meu marido recentemente O problema tem quem está falando isso Autismo é uma deficiência Autismo não é uma doença Autismo não tem cura Mas tem tratamento E o tratamento começa Pela conscientização da sociedade Que sociedade nós estamos criando para os nossos filhos Não só os que são atípicos Como a gente se refere aos autistas Mas aos neurotípicos também O que nós estamos passando de valores Para essas crianças Que o diferente tem que ser tratado De forma A se excluir da nossa vida Porque é diferente Ninguém é igual a ninguém Por que nós não podemos abraçar a diferença Por que não podemos olhar De uma forma mais empática para o outro Eles têm tanto a contribuir para a sociedade A contribuir de formas Assim que às vezes as pessoas nem imaginam Quando a gente toca uma pessoa com autismo A gente é tocada no coração De uma maneira que nunca mais Aquela sensação sai da gente Os autistas eles ensinam Sobre um amor incondicional Aquele que às vezes não precisa de palavras Sim, porque muitos autistas não falam Tem a praxia da fala Eles não conseguem falar Não com palavras Mas eles demonstram amor Demonstram carinho Demonstram afeto E merecem respeito Muitos autistas são gênios Outros não são Muitos têm seletividade alimentar Não comem nada Outros não têm E que cada uma dessas crianças A gente vai aprendendo uma coisa diferente Só que eles não vão ser crianças O resto da vida Eles crescem E o que a gente vai fazer Com esses autistas adultos? Se a gente não consegue Capacitá-los Para uma vida funcional Se a gente não tem professores Fonoaudiólogos Fisioterapeutas Psicólogos Que tenham especialização em autismo Como é que a gente vai transformar As crianças autistas de hoje Que quando é criança É tudo muito bonitinho Nos adultos funcionais do amanhã Porque isso também é um problema social Isso é um problema muito social Como é que a sociedade vai lidar? Vai deixar na rua? Quando tiver surto Vai enfiar no manicômio? Vai dizer que é drogado? Como é que a gente vai lidar com isso? A sociedade não está preparada Para o mundo autista Mas os autistas estão aí Isso é uma realidade Como bem falou O deputado Júlio Rocha A gente há Oito anos atrás A gente tinha uma média De 144 crianças para um Os estudos recentes Vindos pelo CDC Que é o Centro de Controle De Doenças Americanas Que é o que a gente tem como parâmetro Fala em 1 para 36 Agora o prognóstico é ainda maior A gente está falando Em daqui a 5 anos Ser 1 para 1 E aí? As pessoas que acham Que tem que excluir Que o filho não pode estudar Com autista em sala de aula Na hora que for 1 para 1 Eles vão falar o que? Porque o autista Ele tem vários níveis Então ele pode ser Desde aquele autista Que não tem uma capacidade Para uma oratória Para uma fala Mas que consegue trabalhar Fazendo um serviço manual Como pode ser um grande médico Um grande cientista Aquela mesma pessoa Que foi recusada na sala de aula Aquela mesma pessoa Que não teve a oportunidade Porque aprende de uma forma diferente Porque tem um olhar diferente Sobre a vida Por que temos que olhar todos Sempre na mesma direção? Por que não podemos olhar De forma diferente Ver coisas diferentes E assim engrandecer o mundo Com a diversidade? Então hoje fica aqui o meu pedido Olhem pelas crianças Capacitem as crianças Mas não se esqueçam Tem muito adulto aí Que precisa de suporte Não existe mercado de trabalho Para autistas Os 2% que são obrigatórios Pela legislação Para pessoas com deficiência PCD Eles não se enquadram Para autistas Ninguém quer incluir Os autistas nesses 2% Porque não sabem O que esperar deles Então eu digo para vocês Vamos esperar o melhor Porque é isso que eles podem Oferecer para a gente Muito obrigada Convido agora Para fazer uso da palavra Marilene Esperança Da Abra Rio Presidente da Associação Brasileira De acesso a cannabis medicinais Do Rio de Janeiro Caso tenha algum deficiente visual Que possa me localizar Sou negra Estou de cabelo Tenho cabelos cacheados Até o ombro Estou de batom Uso óculos Argola É que por enquanto Eu estou falando fora do microfone Terninho preto Uma blusa preta Com a Escrito Cannabis medicinal Produto natural Reparação social Da Abra Rio Bom, bom dia Eu quero saudar Todos da mesa E agradecer O deputado Pelo convite Acho que é muito importante A gente Poder falar Sobre cannabis Dentro dessa casa Um assunto Tão polêmico Mas que vem mudando Tantas vidas Bom, meu nome é Marilene Esperança Sou mãe de quatro filhos E comecei esse trabalho Por conta da história Do meu filho mais velho Lucas Que hoje tem 22 anos E teve a sua vida Modificada com a cannabis O Lucas nasceu De uma gestação saudável E aos seus quatro anos de idade Sem ter nenhuma patologia Nenhum diagnóstico Aos seus quatro anos de idade Teve sua primeira crise Convulsiva E os médicos passaram O anticonvulsivante E dessa crise Veio outra Que veio outra Que veio outra E as crises Iam só aumentando A gente trocando De remédio Trocando de médico E não tinha controle E não tinha controle Todos os movimentos Todos os movimentos O colega O colega falou A família A família abandona Muitas das vezes E as vezes a mãe A mãe fica sozinha Naquela situação E hoje a gente Infelizmente Tem visto muitas situações De mães Que tiram sua própria vida Exatamente por isso Então comecei a ajudar Essas famílias E nasceu um projeto social Com o nome do Lucas Projeto Lucas Esperança De acolhimento Para famílias De pessoas com deficiência E voltando ao Lucas Em 2014 Quando ele Por conta de muitas crises Ele ficou em estado vegetativo Foi quando ao sair do hospital Eu conversei com o médico Que foi o médico Que o diagnosticou Aos seus 5 anos de idade Vinha tratando dele então O doutor Eduardo Favere Conversei com ele E falei Eu já não suporto mais Ver o meu filho nessa situação Precisa existir algo Que possa mudar a vida Do meu filho O meu filho Ou ele estava convulsionando Ou ele estava dormindo Ou de dopado De tanta medicação Ou fraco De tantas crises E eu já não sabia Nem se o meu filho Me reconhecia Porque ele só Mexia os olhos Foi então Que nós falamos Sobre a cannabis Mas quando eu fui buscar Essa opção Para o Lucas Na época Era em torno De 5 mil reais Mensais O tratamento Para o Lucas Isso em 2014 E o médico Nem podia prescrever Então O Lucas Só teve acesso Porque uma associação De João Pessoa Que estava iniciando A Abrace Abraçou a situação Do meu filho E mandou Através de uma mãe Eu consegui esse acesso A eles E mandaram um óleo De cannabis Para o meu filho E o Lucas Com 15 dias De uso do óleo Eu já consegui Ver diferença As crises diminuíram E meu filho Já estava sustentando O pescoço Com um mês De óleo de cannabis Eu encontrei Meu filho Em pé No quarto Hoje Eu fiquei o dia inteiro Desesperada Porque ele saiu Sozinho Mas eu recebendo Fotos da escola Do meu filho No campo Meu filho Conhecendo tudo E assim Isso antes Não era possível Porque só de falar E ensaia Ele convulsionava O estado emocional Influenciava muito E ele foi Chegou em casa Contou como foi E bem Então Durante esses anos Do tratamento Da cannabis Com o Lucas Essas mães Do projeto Vendo o resultado Do Lucas Elas pediam Eu quero o mesmo tratamento Para o meu filho E aí eu as encaminhava Para outras associações E Então Encaminhava Para outras associações Só que a demanda Foi aumentando 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 Até que Há dois anos atrás Eu resolvi Fundar A Abra Rio Para dar acesso Ao tratamento Para essas famílias Assim como Pôde ter dado Para o meu filho Hoje a Abra Rio Ela está com Em torno de 1.500 associados Tem dois anos De associação 1.500 associados Pelo Brasil todo O maior número De associados Nossos São crianças Autistas Entre 6 e 9 anos Com resultados Incríveis Eu recebo mensagem De pai Dizendo que o filho Que não falava Hoje fala Do filho Que não comia Hoje come E Bom A história é longa Então eu vou concluir Meu tempo está acabando Mas eu queria Deixar para vocês aqui Que eu estou à disposição Para quem quiser conhecer Um pouco mais depois A Cannabis Ela mudou a vida Do meu filho Vem mudando a vida De muitas pessoas E assim Eu me sinto Extremamente feliz Do deputado Me conhecer Praticamente ontem E está me dando A oportunidade De poder falar Sobre um assunto Tão importante Aqui para vocês Obrigada Gostaria de convidar Minha amiga Elika Takimoto Para fazer Para compor a mesa Amiga deputada estadual E gostaria agora De convidar A doutora Maria Carmen Defensora pública Para fazer uso Da palavra Bem, bom dia A todas e todos É sempre bom Estar nesses espaços Porque a gente Aprende coisas novas O tempo todo Eu sempre Procuro fazer Minha autodescrição Mas não sabia Que tinha que afastar O microfone Para que a pessoa Entendesse De onde a gente está falando Então eu vou fazer isso também Eu sou uma mulher branca Com cabelos cacheados Na altura do ombro De tom vermelho Tenho um óculos De tartaruga grande Estou de vestido preto E um blazer Beige E nós estamos Numa bancada grande De madeira De tom escuro Em frente Aonde a audiência está Feita a minha Autodeclaração Eu queria saudar A todos os presentes Na figura Do deputado Júlio Rocha Que muito gentilmente Convidou a Defensoria Para estar hoje Aqui Nessa manhã Conversando Mas ouvindo Claro Do que falando E nessa oportunidade Cumprimento A todos os integrantes Da mesa E também a audiência Eu sou Assessora parlamentar Sou defensora E sou assessora Parlamentar Da Defensoria Mas quem deveria Estar aqui É a minha colega Marina Magalhães Que é coordenadora Do núcleo de defesa Da pessoa com deficiência Da defensoria Marina não pôde estar aqui Porque ela mesma É mãe De uma criança autista O Francisco E por conta Da rotina De atividades De tratamentos Que ele faz Ela não tinha Como estar aqui Nessa manhã E conversando Com ela ontem Desde que ela Assumiu O núcleo de defesa Da pessoa com deficiência Que foi no início Desse ano E que ela vem fazendo Uma transformação Acho que no próprio Atendimento Da defensoria Em relação a esse tema Nós conversávamos Porque ela disse Eu não vou poder E a gente conversávamos A gente conversava Exatamente sobre isso Sobre como é diferente Quando você tem Uma criança autista Que tem acesso A rede Ao tratamento Por sua questão Econômica E como isso Quando não acontece Com uma criança Que não tem A mesma oportunidade O futuro Dessa criança É muito mais incerto Nós recentemente Fizemos uma nota técnica A um projeto de lei Que tramitava aqui Que tramita ainda Aqui na casa E que buscava Dar um prazo De validade De cinco anos Para os laudos De autismo E a defensoria Fez uma nota técnica Porque a prefeitura Conseguiu Editar uma lei A Câmara aprovou De que não tenha prazo No município E essa discussão Também está sendo travada No Congresso Nacional E na época Nós fomos atrás Dos dados E realmente conseguimos Que a tramitação Fosse Tivesse um outro direcionamento O projeto voltou Para a Comissão de Constituição e Justiça Para um aprofundamento Em relação a essa matéria Eu sempre agradeço Muito a Lerge Pela parceria Com a defensoria Porque quando a gente Busca trazer Uma visão institucional A partir do que a sociedade Nos coloca A casa sempre escuta E quando nós fomos pesquisar Para fazer a nota técnica Nós tivemos contato Com um dado Que é muito alarmante Apenas na cidade Do Rio de Janeiro A fila De crianças De famílias Esperando consulta Com o neuropediatra É de 8.549 Crianças Então Essas famílias Tem famílias Que estão desde 2021 Nessa situação Se essas famílias Não conseguem consulta Elas não conseguem Nem ter um primeiro diagnóstico Quanto mais Que isso fosse Que fosse obrigatório Que a cada 5 anos Esse diagnóstico Fosse renovado Isso não é razoável Isso só aumenta Via cruzes Dessas famílias Para completar Nós temos uma questão Que o Estado O ente federativo estatal Precisa se Se deparar Que é a questão De que Outro levantamento Que foi feito Junto à prefeitura Que existe cerca de 20 mil crianças Com deficiência Na rede pública municipal Dessas 20 mil crianças A prefeitura estima Que cerca de 10 mil Teriam Algum grau de autismo Estão no espectro autista Essas crianças Em alguns anos Chegarão ao ensino médio E nós já não temos Mediadores No ensino fundamental Quanto mais No ensino médio E o Estado O ente federativo Que cuida do ensino médio Por excelência Que é o Estado Achar que talvez O autismo Seja uma questão Do ponto de vista Da educação Apenas da prefeitura É um erro É um erro Como a doutora Gabriela Colocou Essas crianças vão crescer Elas vão virar adultas Se elas conseguirem Vencer a barreira De passar pelo ensino fundamental Que aliás É uma barreira Para toda a população É a grande Primeira barreira A educação Fundamental Primeira educação infantil Para a educação fundamental Mas aí o Brasil Até vai bem Da educação fundamental Para o ensino médio É a primeira barreira Muitos não passam O ensino médio Mas se uma criança Tem algum grau De deficiência Ou por exemplo Não teve acesso A rede Durante essa formação Muito provavelmente Ela não chegará Ao ensino médio Mas se ela chegar Ela vai se deparar Com uma realidade De nenhuma estrutura Para recebê-la Então Esse Adolescente Já na sua fase final Da adolescência Talvez não se torne Um adulto apto A exercer Todas as potencialidades Que ele poderia exercer Por uma falha do estado O autismo É uma deficiência Uma condição permanente Não tem cura O cérebro Foi mostrado no vídeo O cérebro do autista Funciona apenas Diferente Do cérebro Das pessoas neurotípicas Ninguém é mais Ou menos Do que o outro Eu acho que a gente Precisa Que o tema Da inclusão De fato Seja uma rotina Nas nossas vidas Eu vou fazer Semana que vem 22 anos De defensoria pública Me julgava Uma pessoa atenta A esse tema Da inclusão Acho que a gente Sempre se julga Melhor do que é Na vida E cada dia Eu percebo Como eu não sei Absolutamente Nada disso Convivendo com a minha colega Que é uma militante No tema E que agora assumiu A coordenação Apenas três meses O que eu já aprendi O que a gente aprende O que eu acabei De aprender Hoje aqui Então é com muita felicidade Que eu venho Nesses espaços Sempre colocar A defensoria pública À disposição O núcleo De atendimento A pessoa com deficiência É possível acessar A defensoria Pelo 129 Que é a central De relacionamento Com o cidadão Pelo site Pelo aplicativo Defensoria RJ E presencialmente lá O núcleo fica Na rua Na avenida Rio Branco Número 147 Décimo segundo andar Se a pessoa chega lá Ela será atendida E a gente tenta dar O melhor encaminhamento Para os casos Que chegam individualmente Mas também atentos À questão coletiva É preciso atuar Coletivamente Porque os problemas São individuais Mas eles somados Demandam Do poder público Dos órgãos públicos Das instituições Respostas Ao conjunto De pessoas Que estão nessa situação Então é preciso Trabalhar a rede É preciso Conscientizar Todos os espaços O poder legislativo O poder executivo Para que as políticas De fato Cheguem Às pessoas Que têm que chegar E as crianças autistas Eu vou terminar já Mas de fato Vêm demandando Com atenção Porque finalmente Acho que o diagnóstico Está sendo Um pouco mais Acessível Não é à toa Que a gente passa De 150 Uma a cada 150 E me corrijam Vocês que são especialistas Se eu estiver Errado Que esse dado Da CDC Que fala de 1 para 36 Se refere ao ano de 2020 Que está sendo divulgado Em 2023 Mas relacionado Ao que foi colhido Em 2020 Quer dizer É muito mais Do que isso já Nesse momento Que a gente fala Hoje aqui nesse evento Já não é mais 1 para 36 E quando a gente Chegar no futuro É fundamental Que essas pessoas Tenham tido acesso A toda a educação Saúde Assistência Psicossocial Que qualquer cidadão Brasileiro E fluminense Tenha direito Nós que integramos O sistema de justiça Eu falo pela defensoria Pública Temos que estar Abertos Atentos E estamos Cada vez mais Para atender Essas demandas Eu agradeço muito O convite Deputado Estarei presente Sempre Que a defensoria For chamada E espero Que numa próxima vez A minha colega Possa estar presente Porque ela que fala Com propriedade Ela que conhece Do tema Ela só me instruiu Direitinho A falar o que eu tinha Que falar aqui hoje Obrigada Aproveitando a fala Da nossa amiga Doutora Maria Eu também quero dizer Cada dia a gente Aprende um pouquinho Então vou retirar Meu microfone A gente vai voltando Vai vivendo E vai aprendendo Agora com a fala Minha amiga Deputada Carla Machado Meu nome é Carla Ah, desculpa Só um minuto Gostaria de convidar Nosso amigo Deputado Otonio de Paula Para acompanhar a mesa Otonio de Paula Pai Meu nome é Carla Minha estatura É baixa Tenho cabelo curto Castanho claro Estou com vestido Azul Um blazer preto E com brilho Nos olhos Tamanha alegria Por estar presenciando Esse momento Quero aqui Saudar O presidente Dessa comissão Que muito Tem a fazer Que é a comissão Em defesa Das pessoas Com deficiência Nosso querido Deputado Fred Pacheco Deputado O deputado Júlio Rocha A quem Eu parabenizo A sensibilidade O comprometimento E o amor Pelo próximo Saudar Nosso companheiro O Otone Deputado O Otone De Paula A Élica Deputada Élica E aqui Eu vou fazer Uma saudação Mais especial Para esses Que nos antecederam Na fala Que é A doutora Maria Carmen A Marilene Doutora Maria Carmen Representando a Defensoria A Marilene Esperança Nessa luta Tão bonita Para que Outros Outros Possam também Ter acesso A esse remédio O cannabis E que muitas vezes É muito mal compreendido Pela sociedade A doutora Gabriela Que Antes de ser Fundadora E administradora Das associações Das pessoas Do transtorno Do espectro Autista Apteia É mãe E o Alessandro Garcia Também Pai Criador Do projeto Borboleta Azul A gente Aqui Cumprimentar Todos vocês No plenário Saudações A paianas A gente Que vem de Longa Longo tempo Também nessa luta E hoje Já conversei Tanto Com as Companheiras Ali de luta Porque eu tive E eu digo Deputado Fred Que uma das coisas Que eu acho Mais importantes Que eu tenha Contribuído Foi ter sido Presidente fundadora Da APAI Na minha cidade Há cerca de 30 anos Atrás E ter sido Delegada Da Federação Das APAI No estado do Rio Porque eu aprendi Muito Muito E Falando aí Com Com Alessandro Garcia A gente aprende A ser Um ser humano Melhor Quando a gente Quando a gente Tem tantos Exemplos De pessoas Iguais A gente Com algumas Limitações Diferenciadas E que dão Exemplos De superação E aqui a gente Viu só Exemplos De superação Nos discursos Que foram Feitos O Alessandro Que está À frente Desse projeto Borboleta Azul Transformou Seu luta Em luta Que com certeza Ameniza Muito A dor A gente Sabe Que nós Estamos Aqui nesse Mundo Alessandro De passagem Seu filho Está bem Melhor Ainda Agora Por ver Você À frente Dessa luta Tão bonita Que é Para que Todos os autistas Tenham Sejam Melhor Tratados Melhor Cuidados E Principalmente Mais Compreendidos E aí A gente Vai Para Para a mãe Também A A Gabriela Que também Teve um outro olhar Não só do hoje Mas do amanhã Para essas crianças De hoje Que são diferentes Mas que São capazes A gente vê gênios Aí Autistas A nossa querida Defensora também Com esse Comprometimento Com Esse olhar Sensível E eu falo Uma coisa Para vocês Eu ganhei o dia Ganhei o dia Não teve um espaço Um dia de reunião Que eu tivesse Tanta alegria Em estar participando Eu Ouvi tantos Depoimentos Aí Talvez eu Vou dar Fale um pouquinho De mim Eu tenho Um filho Que fez a passagem Final de novembro De 15 de novembro De 2019 Eu estava Prefeita E não queria Mais ser prefeita Da minha cidade Mas as coisas Acontecem De uma forma E veio O covid-19 Como eu tinha Tido a oportunidade De ser eleita Por três vezes Pelo povo Da minha cidade No povo que eu amo Eu Pensei Eu não queria Mais ser prefeita Mas eu não poderia Deixar A cidade Naquele momento Onde A doença Estava tomando Ponto E eu tinha Me sentia Responsável Como também Foi um momento De muita dificuldade Financeira Porque o município Estava perdendo Recursos Dos royalties De petróleo E E eram muitos Os desafios E por isso Eu vim Candidata Só que Quando eu resolvi Ser Ser Candidata Mais uma vez Eu falei Que eu Estava Transformando Meu luto Em luta Porque a luta Ela ameniza a dor E Fiquei Coloquei O município Em ordem Algumas coisas Eu não consegui Fazer Eu por exemplo Enquanto secretária De educação Eu fui presidente Fundadora Da APA Isso me deixou Muito feliz Muito feliz Na época Porque a gente Criou um centro Municipal De educação especial E aquilo Me fazia muito bem Bem ao meu coração Porque em termos De obras Eu tinha feito Coisas muito mais Grandiosas Prédios Estradas Estimulado Para que o município Dando condição Para que o município Estivesse dentro Do seu solo O maior empreendimento Privado Da América Latina Que é o complexo Logístico Portuário do Açul Enfim Tantos projetos Sociais Bacanas Mas O centro municipal De educação especial Foi uma coisa Que realmente Marcou minha vida E eu fazer parte Da federação Até conversava Com a colega ali Quando a gente ia Para aquelas Olimpíades E que a gente via Os nossos assistidos Ali dando um show Aquilo Realmente É uma lição E hoje Eu tenho que ser breve Aqui serei Mas É um assunto Que me toca muito Eu só peço Presidente Um pouquinho De paciência Eu vejo tantos Depoimentos E o que eu quero dizer É o seguinte As coisas acontecem São João da Barra Eu não tive Tempo na ocasião E nem recurso suficiente Mas nós vamos estar Inaugurando um centro municipal A prefeita Carla Caput Minha vice Ainda este ano No meado do ano Porque o autismo Ele não precisa ser mudado Ele precisa ser Atendido e compreendido Um atendimento De vários especialistas Porque Muitos Diagnósticos Quando precocemente Obtidos Muda a vida da criança Quando se falou ali Do seu filho Que A partir Da erva A gente Tem que ter Até muito cuidado Com as palavras Porque na política Deturpam tudo É verdade Cannabis Vulgo maconha Mas que Não tem nada a ver A utilização dele Para usos medicinais Para Essa planta Para ser usada Na saúde E a gente Vê que é muito Mal compreendido Como é mal compreendido As pessoas Com deficiência Porque elas São limitadas Como cada um de nós Elas não são menos Mas A sociedade Discrimina Sua família Toda é afetada Então nós precisamos sim Realmente De mais profissionais De mais reuniões Como essa Para que Conscientize Da necessidade Dessas pessoas Serem ajudadas Com dignidade Porque foi falado Mais cedo Isso não é favor É nossa obrigação Isso é o respeito Ao ser humano A gente vê aí Hoje Nas escolas Alguns comportamentos Falam aí Do bullying Isso é porque Nós precisamos Trabalhar os valores E principalmente O amor incondicional Que é a energia Que tem que mover O planeta A compreensão Pelo outro Porque cada um De nós Tem suas limitações O apoio Aos pais Para saberem lidar Com essas crianças Também Compreendê-las Para que não se sintam Coitados Porque eles Na realidade Não são coitados Eles têm Essa benção Dentro de casa Porque Deus Dá para a gente Aquilo que a gente Precisa ter Para que a gente Aprenda Então A gente Aqui deixa Deputados Deputados A nossa gratidão Pelo convite E os parabéns Eu toco um projeto No meu município Projeto esse bancado Com que eu recebo aqui Que é a casa de Pedro Que leva o nome do meu filho E lá A gente atende A mais de 20 autistas Que já estão tendo Um progresso muito grande Porque eu entendo Que a vida Só tem valor Quando ela serve Para ajudar o próximo Tá? Muito obrigada E todas as ordens de vocês Agora Convido para fazer O uso da palavra Nossa deputada Elika Takimoto Alô? Obrigada São exatamente Meio dia Então Boa tarde É exatamente Meio dia Boa tarde Para todas as pessoas Aqui presentes Conforme vi Os colegas aqui fazendo Vou fazer minha descrição Longe do microfone Sou Elika Takimoto Tenho cabelos grisalhos Olhos amendoados Ascendência asiática Estou com um blazer vermelho E uma blusa preta e branca Estampada Dito isso Eu queria saudar A mesa Saudar Júlio Rocha Pela Deputado Júlio Rocha Pela iniciativa Dessa solenidade O deputado Fred Pacheco Companheira Carla Machado De partido O Tony de Paula Saudar Essa mesa Muito valiosa Para esse debate O Alessandro Garcia E tem aqui toda A minha solidariedade E Enfim Parabéns Pela sua capacidade De transformar Essa dor em luta E conte comigo Para o que precisar Também Gabriela Benevides Pelo trabalho Que tem feito Maria Carmen A gente tem conversado Muito Na luta A gente tem se encontrado Bastante Marilene Esperança Também Sua fala Foi muito importante Aqui para hoje Saudar A plateia Saudar vocês Que estão aqui Nesse momento Para a gente debater Esse tema Queria que vocês Soubessem Que Eu sou uma deputada Com deficiência Eu sou uma pessoa Com deficiência Eu sou uma pessoa surda Eu só ouço bem Com minhas próteses auditivas E essa pauta Me é muito sensível Não por eu ser Uma pessoa com deficiência Por eu ser uma cidadã E uma professora Até o ano passado Hoje estou deputada Mas até o ano passado Estava em sala de aula Trabalhei em sala de aula Por quase 30 anos E obviamente Fui professora De muitos alunos E alunas com deficiência E isso me trouxe Muito aprendizado Pessoas com deficiência visual Pessoas com deficiência auditiva Assim como eu E cadeirantes Autistas E outras pessoas Neurodivergentes E aprendi muito Com isso E uma delas Que eu queria colocar aqui É no caso É a importância De uma pessoa mediadora Nessa Em sala de aula Dentro das escolas Que é um problema Que a gente tem Hoje Um problema muito sério Principalmente nas escolas Do ensino médio E a importância Hoje Para você Ser um mediador Não é Exigido Praticamente Nenhuma qualificação Gabriela Me corrija Se estou errada Basta ter Um ensino médio Completo O que deixa Essas pessoas Quem precisa de cuidado Mais ainda Vulneráveis Então a gente Está aqui Numa luta Para exatamente Qualificar Essas pessoas Mediadoras Que se há Pensar em concurso Público Porque Quando você tem Um mediador Uma mediadora Qualificada Para isso Você vê Que a criança O adolescente Não se sente Excluído Do meio escolar E o quanto que isso Ajuda No aprendizado Que se dá De várias formas Diferentes Queria falar também Sobre Inclusão Na sociedade A gente fala Muito Aqui Nesse plenário Da gente O quanto que a gente Luta Para ter Uma sociedade Mais inclusiva Quando a gente Fala em sociedade Melhor A gente tem Que sempre Olhar Para as pessoas Mais vulneráveis Que no caso São as pessoas Com deficiência E familiares Que cuidam Que tratam Que convivem Com pessoas Com deficiência Em todo O meu movimento Político Na campanha Me aproximei De vários Coletivos E o que mais Me sensibilizou Foi das mães Com pessoas Com crianças Adolescentes Pessoas com deficiência Que a luta Ali É uma luta Muito Muito dura E nesse sentido E finalizando Que eu quero Que eu não quero Me alongar Coloco O meu mandato À disposição Eu acho A gente Está aqui Eu hoje Como deputada O mínimo Que eu posso fazer É colocar todo O meu mandato Toda a minha equipe À disposição Para a gente ver Como é que a gente Pode somar Nessa luta Para tornar Uma sociedade Melhor E sociedade Melhor Que nenhuma Pessoa Se sinta Excluída Todas as vezes Que eu vi Alguma pessoa Com deficiência Se sentindo excluída Eu via Que na verdade A deficiência Estava no local Ou na sociedade Quando a gente Está num lugar Com acessibilidade Essa pessoa Com deficiência Não se sente Uma pessoa Com deficiência Isso faz muita diferença Na autoestima No aprendizado No convívio Na alegria No bem viver Dessa pessoa Muito obrigada Mais uma vez Parabéns Pela iniciativa Da solenidade Deputada Gostaria também De agradecer A todas As pessoas De Guapimirim Magé Que estão presentes Aqui Que fazem um belo trabalho Mesmo sem a estrutura Necessária Mas a gente Está trabalhando Cada dia Para poder Melhorar Eu vejo ali Eu olho para o Gastão Gastão Você já está Bem Você me viu pequeno Você me viu criança Bom te ver aqui Você é uma pessoa Que é referência Magé Quando a gente fala Em pessoas Que lutam pela causa E trabalham pela causa Estou muito feliz Em te ver aqui Gastão Agora gostaria De passar a palavra Para o meu amigo Deputado Otonio de Paula Pai Boa tarde A todos Me identificando Eu me chamo Otonio de Paula Estou agora Com um brejo Azul Travato bonita Fede florzinha Sou coroa 70 anos É bom Estar com vocês Nesta oportunidade Eu estou Falando aqui Com a deputada Carla Dois meses E mais 15 dias Aproximadamente De mandato Gente Mas como está sendo Gratificante Exercer esse mandato Nessa legislatura E participar E participar Desses eventos A deputada Carla Já disse É melhor Eu vir sempre Virmos sempre Para esses Para essas audiências Eu não sei Como foi E tem sido E foram As Últimas Legislaturas Mas essa Nós estamos Trabalhando Com muito Agrado E com esses Temas Empolgantes E eu quero Parabenizar A comissão Organizadora Desta palestra A comissão Que presidida Pelo nosso amigo Fred Parabéns Júlio Parabéns A deputada Carla Élica E é um assunto Que Nos empolga Em razão De estarmos Aqui a serviço Do povo Do Estado Eu sou Pastor evangélico E gostaria De ler Dois versículos João Capítulo 9 Versículos 2 E 3 E os seus discípulos Lhe perguntaram Dizendo Rabi Quer dizer Mestre Quem pecou Este Ou os seus Pais Para que Nascesse Cego Ou para que Nascesse Autista Não é Jesus respondeu Nem ele Pecou Nem seus Pais Mas foi Mas foi Para que Se manifeste Nele As obras De Deus Ou seja Nós estamos aqui Fazendo a obra De Deus Nós estamos aqui Obedecendo a palavra De Deus Socorrendo O necessitado Aquele que precisa Do nosso carinho E a nossa Solidariedade A esta causa Parabéns A todos Eu estou Muito feliz De estar Participando Desse evento Nós conseguimos Um feito Extraordinário Agora no governo Cláudio Castro Eu tenho um filho Que é formado Em neurociência Doutor Em neurociência Na Inglaterra Ele é Fisioterapeuta E hoje Ele ocupa A vice-presidência De esporte Para a saúde PCD Na secretaria De esporte Por entender Que através Do esporte Não é Dá uma Excelente Contribuição E recuperação Naqueles Que Pessoas O PCD Então Estou dentro Do contexto Vivenciando Esse contexto Do dia a dia E parabenizar Agora já No Fla-Flu Nos dois Fla-Flu Infelizmente O último Flamengo Perdeu Não fala Muda Né Mas O meu filho E a secretaria De esporte Levou Ao Maracanã Nos dois jogos Trinta Autistas No primeiro jogo E no segundo jogo Foi uma experiência Fantástica Para eles Emocionante Não é E eu acho Colegas Deputados Nós estamos De parabéns Em servir Esta causa No início Do nosso mandato Com esta Presteza Conte Com esta Legislatura Aqui na Lerge Estamos A disposição Desta causa E outras mais Obrigado Pela palavra Abriu 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 De lá Foi Para a questão De ordem Já agradeço Serei rápida É para convidar Para a nossa audiência Pública Da comissão Da criança Da criança E do adolescente No dia 10 de maio Que vai tratar Também Das políticas públicas Para as crianças Para os adolescentes E a gente também Convido em nome Do nosso presidente O deputado Munir Neto E uma outra questão Que nós Até eu esqueci de falar Eu encaminhei Aí uma solicitação Que vai ser ainda Apreciada pelo plenário Para abertura De uma frente parlamentar Em defesa Das pessoas Com autismo E a gente Vai estar aí Estreitando Desse trabalho Se Deus quiser Muito obrigada Presidente Nada Obrigado Deputada Agora nós vamos Dar início Às entregas Das moções Eu Só Para falar aqui A gente Realmente está aqui Para dar voz Eu tenho acompanhado O trabalho Dessas pessoas Incríveis De perto Outras estou conhecendo Hoje Na terça-feira Nós tivemos Uma reunião aqui Em homenagem Às vítimas Daquele massacre Na escola Taça da Silveira Em Realengo Tivemos na terça-feira E assim As coisas que a gente Vê realmente De perto São coisas que machucam Muito Machucam muito Eles são vítimas Da sociedade Sabe E acontece Geralmente uma chacina Acontece um massacre O poder público Vai lá Faz aquele estardalhaço Todo Depois vê as costas Eu tenho Eu tenho Pessoas ali Que se passaram Doze anos E hoje E o Aquele Bandido Daquele O Elton Para não falar Outra palavra Olhou no rosto dela E falou assim Você vai morrer Porque você é bonitinho Deu quatro tiros E hoje ela está em cima De uma cadeira de roda E o Estado mesmo Não vai Não procura Sabe Então assim A gente tem que tocar Na ferida mesmo A gente tem que ir atrás Tem que fazer isso Nós temos mães aqui De De pessoas autistas De crianças autistas De pessoas até com Com outros tipos de deficiência Que precisam de ajudas Ajudas psicológicas A gente tem que trabalhar junto Eu estou achando muito legal O que o Ottoni falou Aqui é muito verdade Essa legislatura As pessoas estão com muita vontade De trabalhar Não sei como foram as outras Mas aqui é trabalhar junto Não é para eu ser melhor Do que o Ottoni Eu ser melhor Do que a deputada Carla Eu ser melhor Do que a deputada Élica Não A gente está trabalhando De mãos dadas A gente aprende A cada dia E podem ter certeza Que nessa casa Nessa legislatura Vocês vão ter voz Vocês ter o microfone aberto Para vocês falarem Aqui graças a Deus A gente não tem rabo preso Com ninguém A gente fala O que vem do coração E o que está Na nossa cabeça Então Vamos realmente Trabalhar Para a gente fazer Uma sociedade mais justa Está bom Só um minutinho Convido a deputada Carla Machado Para assumir aqui a presidência Que eu vou fazer A entrega das moções Pode falar Eu queria só fazer Uma observação É muita coisa para falar E o tempo é curto Uma coisa legal E a outra nem tão legal Mas eu acho que a gente Precisa deixar uma reflexão aqui E que eu Durante muitos anos Na minha vida Com meu filho Eu achei que eu nunca Fosse ter Um salário Eu nunca fosse ter Um emprego Porque a minha vida Era voltada Só para o meu filho E hoje Eu não só tenho um emprego Tenho um salário Como eu gero emprego Hoje eu tenho na Abra Rio Acolhedoras Pessoas que trabalham comigo Que eu faço questão De colocar mães Eu tenho uma mãe de autista Que trabalha comigo hoje lá Como acolhedora Angélica Ela ficou fora do mercado De trabalho durante anos Porque precisava Só cuidar do filho Autista severo E hoje o filho dela Está controlado Está bem Está saudável Por conta do tratamento Com a cannabis Então por conta disso Ela pode trabalhar Voltou ao mercado De trabalho Então não só mudou A minha vida Da minha família Muda de outras pessoas Isso é muito bom E o que não é tão legal É que enquanto isso Eu recebo mães Como na rua Da minha casa mesmo Essa semana Deputado Uma vizinha minha Que recebeu O diagnóstico de autismo Do seu filho De cinco anos Tem poucas semanas Me abraçou E chorou na rua Porque a escola Onde ele estuda O dia inteiro Ele tem tido Muitas crises Na escola A escola Reduziu o horário De aula Para ela ter que Tirá-lo da escola Ao meio-dia Porque eles não têm Condições De ficar com a criança Na escola E sugeriu a ela Que arrume outra escola Que tenha como Cuidar do filho dela E ela não sabe O que fazer O filho Aí a professora cobra A diretora cobra Que o menino Precisa fazer tratamento E ela não encontra Tratamento para o filho Então Eu não falo nem como O presidente da associação Aqui Eu falo como mãe Pedindo aos Senhores deputados Que nos ajudem Porque Tem mães hoje Nesse momento Enquanto a gente está aqui Tem mãe tirando Sua própria vida Porque já não sabe Mais o que fazer Porque a vida Ela não espera O mestre O mestre de cerimônia Fará a leitura Do currículo E a chamada nominal Dos agraciados Os mesmos Devem se dirigir Ao centro do plenário Para receber A honraria Nesse momento então Tenho a grata satisfação De convidar O ilustríssimo Doutor Gastão Antônio Cosato Médico Psicriata Fundou A Pestalose De Magé Em 1977 Atuante Na causa Da pessoa Com deficiência Atuou Também Como presidente Da Pestalose De Magé Além de administrar A instituição Ainda atua De forma Voluntária Como médico Psiquiatra Receba Das mãos Do deputado Estadual Júlio Rocha A moção De congratulações E louvor Nesse momento então Convido a ilustríssima Doutora Gabriela Benevides Doutora Gabriela Benevides Após o diagnóstico De autismo Do seu filho Com a intenção De auxiliar Os outros familiares De pessoas Com transtorno Do aspecto autista Fundou Apteia Associação Das pessoas Do transtorno Do aspecto Autista Em 2021 Além de fundar E administrar Apteia Gabriela É membro Da comissão Da pessoa Com deficiência Militante Da causa Autista E palestrante Que percorre Todo o estado Do Rio de Janeiro Levando eminentes Informações Acerca dos direitos Dos autistas Nesse momento Então convido A ilustríssima senhora O ilustríssimo senhor Alessandro Garcia Alessandro Garcia Perdeu sua esposa E dois filhos Na tragédia De Petrópolis No Rio de Janeiro Um de seus filhos Que era autista Foi encontrado Ao lado De uma borboleta Azul Com isso Garcia Significou Ressignificou A perda E criou O projeto Borboleta Azul Que visa oferecer Capacitação E apoio A familiares E cuidadores De crianças Autistas O projeto Borboleta Azul Tem como objetivo Capacitar Pais profissionais E toda A comunidade Para efetiva Conscientização Nesse momento Então convido A ilustríssima senhora Marilene da Silva Lima de Oliveira Marilene Esperança Marilene É presidente Da Abra Rio E diretora executiva Do projeto Lucas Esperança É mãe de quatro filhos Sendo um deles Diagnosticado Com uma síndrome rara Chamada Raismussen Que causa Epilepsia De difícil controle Por conta De todo o processo Vivido Em casa Decidiu fundar O projeto Lucas Esperança Com o objetivo De dar assistência As pessoas Com deficiência Nesse momento Então convido O ilustríssimo Doutor Luiz Valério De Souza Neto Doutor Luiz Valério Ele é advogado Presidente da Comissão De Direitos Dos Autistas Da OAB Da Tijuca Fundou o movimento Autista Rio de Janeiro Após o diagnóstico Do seu filho Com a intenção De garantir O direito Dos autistas Levando informação Acolhimento E conscientização A todos os autistas Do Rio de Janeiro Nesse momento Então convido A representante Da senhora Elenice Eugênio Martins de Moraes A ilustríssima senhora Adriana Elias Gomes Elenice É mãe De três filhos Com deficiência Intelectual E múltipla Atualmente É presidente Da Federação Das APAES Do Estado Do Rio de Janeiro Começou a sua militância Na causa Da pessoa Com deficiência Em 1997 Quando foi convidada A levar seus filhos Para avaliação Desde então Vem atuando Na causa Da pessoa Com deficiência Foi presidente Da APAE Búzios Deixando o legado De honra Honestidade E grandes projetos Bom Pedi desculpa Pela inexperiência Mas eu passo A presidência Para o querido Deputado Júlio Muito obrigada Finalizando Eu gostaria De agradecer A presença De todos Todos vocês Que tiveram Presentes aqui Os conterrâneos De Guapimirim Mais uma vez Quero agradecer Minha equipe Por esse evento Trabalharam Incansavelmente Gostaria de agradecer Também A TV Alérgio O cerimonial A limpeza Segurança O departamento médico O departamento de som Comunicação social Os assessores Do meu gabinete Mais uma vez Muito, muito, muito Obrigado mesmo Tenham todos Uma boa tarde Um bom dia Uma boa noite E uma boa semana Obrigado por tudo Declaro Declaro Encerrada a sessão Continuar A palavra Encerrada Encerrada a sessão Encerrada a sessão Encerrada a sessão Encerrada a sessão Encerrada a sessão